Estamos aqui para mais um vídeo imobiliário para o canal do YouTube. Me chamo Larry Fernandes e eu mostro imóveis aqui em Caxias do Sul. Estamos aqui hoje num apartamento de 145 metros privativos, 3 vagas de garagem. Ele tem o pé direito duplo e é um apartamento top 10 de Caxias do Sul. Sem sombra de dúvidas, um dos imóveis mais bonitos que você vai ver em Caxias do Sul. Feito todo por arquiteto, aqui a arquiteto foi a Bianca Franco e ela caprichou em todos os detalhes do imóvel. Então, me acompanhe agora por esse tour e veja todas as imagens desse imóvel. Então galera, agora a gente vai ver todas as imagens desse imóvel. Pode ver que eu estou à vontade hoje aqui, porque esse apartamento, ele realmente é o top 10 de Caxias. Dificilmente tu vai ver no meu canal um apartamento tão bom quanto este imóvel aqui. Então vamos lá, a gente está no social, já dá para ver que ele tem o pé direito duplo aqui, né? Muito imponente, isso aqui é muito legal. A gente tem todas as persianas aqui elétricas que quebram a parte de iluminação, né? A gente tem uma lareira aqui, num preto Gabriel, todo escovado, então olha só que legal que fica essa pedra. É uma lareira a lenha para quem gosta, né? Esse conforto de ver o fogo ali queimando, que é super legal, super bacana. Como eu falei, ele foi feito todo por arquiteto, então ele está todo aproveitado. Aqui é um apartamento moderno, contemporâneo, todas as linhas retas, né? E o arquiteto escolheu alguns itens de decoração que dá aquela forma geométrica para quebrar um pouco essa questão da modernidade. Mas está super bacana mesmo, né? Uma coisa que eu não falei para vocês, ele é vendido na modalidade porteira fechada, vai sair alguns itens pessoais. Então tudo que está havendo nele praticamente vai ficar. Alguns itens de decoração que são itens pessoais mesmo vão acabar saindo. Então agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte da cozinha aqui. Olha o que é o bacana, né? A gente tem uma cozinha em ilha, aqui a gente... Aqui tu pode trazer teus amigos, tua família, fazer um almoço, fazer um jantar. E o que é o legal? Ele tem toda a integração aqui da bancada com a parte do jantar. Além disso, a gente tem a churrasqueira aqui. O que foi feito diferente, né? Que a arquiteta colocou, ela tem uma porta lateral, né? Então a gente tem aqui uma churrasqueira com bifeteira, com uma porta lateral. Isso aqui ficou bem bacana. Todos os móveis têm os detalhes. Então a parte da churrasqueira a gente tem um móvel de clique aqui, que acaba abrindo, né? E a gente guarda todas as coisas da churrasqueira aqui. Além disso, a gente também tem a parte de armários da churrasqueira. Vamos já mostrar ali a parte da área de serviço, né? E a gente já aproveita e já mostra a cozinha aqui. Olha que bacana a cozinha, né? A gente tem aqui um silestone, né? Que foi colocado para combinar junto com todos os armários aqui. E bastante armários, né? Foi feito o aproveitamento em todos os ambientes dos armários, tá? Aqui a gente tem também uma coisa que nem todo arquiteto coloca, mas olha que legal. Toda a parte de metais aqui para fazer a parte organização da dispensa. Então isso aqui é uma coisa que agrega bastante valor no apartamento. E além disso a gente tem armários, né? Em todos os lugares a gente tem armários aqui, né? Que esse aproveitamento que foi feito no imóvel. Entrando aqui na área de serviço, a gente pode ver aqui, né? Tem uma área de serviço completa aqui, super ampla, né? Então já com um aquecedor de água quente aqui, todos os armários nessa parte. Além disso a gente tem uma porta de correio aqui que fecha, que separa a área de serviço do restante dos ambientes, né? Então, cara, tá muito bacana, gente. É um apartamento realmente que foi feito tudo de bom gosto. A gente tem aqui uma mesa de jantar com lustre muito bacana, né? Além disso, a gente tem toda a parte de automação, né? Então a gente tem som ambiente aqui. Até vou ligar aqui o som ambiente para vocês verem como é que funciona, né? Para vocês escutarem. Então super imponente, né? Então a gente tem a parte de som aqui e no dormitório do casal. Além disso, a gente tem toda a parte de iluminação aqui que é feita a automação pela Alexa. Então você pode desligar as luzes aí, todas as luzes com Alexa, né? Outro detalhe aqui também, uma pedra Onyx que foi colocada aqui nesse aparador, né? Então aqui a gente tem a parte, dá para fazer um barzinho aqui, né? Justamente porque a gente tem uma cristaleira nessa parte aqui, né? Uma cristaleira com todas, né? Todos os copos, enfim, taças, além de uma adega aqui que está escondida dentro dessa cristaleira. Pedra Onyx muito bonita, eu particularmente gosto bastante, né? Então esse ambiente de estar aqui para tu trazer os teus amigos aqui para aproveitar, tendo som, a gente tem toda a automação da Alexa aqui, uma bancada com todos os elétrons imponentes aqui. Isso aqui é muito diferente. Um detalhe que eu não tinha visto aqui, a arquiteta também colocou o ripado, né? Então é uma coisa que está bem atual, né? Então a gente tem esse ripado aqui na bancada e também em toda a parte do apartamento aqui para fazer divisões, né? Vou mostrar para vocês aqui também, aqui a entrada, né? O hall de entrada aqui do apartamento. Aqui nessa planta original, aqui era uma planta, era uma segunda sala, uma ante-sala, né? E aí o pessoal fez o escritório aqui, né? Então olha só que bacana, para quem precisa de um escritório em casa, né? É o caso dos proprietários, a gente tem um escritório aqui, né? Que comportou bem, porque a parte íntima ela tem três suítes. Então essa parte aqui ficou bom, que aí é mais um complemento dentro do apartamento, né? Então, revisando aí, a gente tem 145 metros, são três vagas de garagem. A gente fica com ele vendido na modalidade de porteira fechada, saindo alguns itens, né? São três suítes, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. E ele fica completinho aí. Sistema de automação, a gente tem as persianas elétricas ali. A gente tem a Alexa também para fazer toda a parte de ligar e desligar as luzes, ar-condicionado. Então, tudo isso é controlado com automação. Então, 145 metros aí, super bem distribuídos. Essa parte social está espetacular. Agora a gente vai para a parte íntima, então, para mostrar as três suítes para vocês. E depois a gente complementa com mais algumas informações. Então, antes de acessar a área íntima, eu esqueci de um detalhe, que é o lavabo. Dá para a gente mostrar aqui. Um lavabo, então, que tem o papel de parede croco, preto, né? Então, imitando aí o couro aí de crocodilo, de jacaré, enfim, né? Então, está bem bacana. Um lavabo que também foi modificado quando foi feito o apartamento. E agora a gente vai começar a ver as suítes, tá? O que é o detalhe? A gente tem uma suíte aqui, uma suíte ali no outro local, que não está com decoração. E, por último, a suíte principal ali, tá? Então, vamos entrar aqui, a suíte aqui do menino, tá? A arquiteta pensou muito bem aqui. O que ela fez? Ela já deixou preparado para receber ou uma cama de solteiro ou uma cama de casal aqui nesse espaço, né? Então, já tem os armários aqui. Pode ver que ele não é um quarto tão de bebê, né? Apesar de ter o berço. Então, tu pode fazer o aproveitamento aqui dos armários e depois colocar uma cama de casal aqui. E se você quiser e você tiver um filho, já está pronto para um quarto de criança também. Além disso, a gente já tem a parte do banheiro aqui, já está pronto também. A gente tem uma pia sobreposta aqui, né? A gente tem um mármore Donatel aqui, bem legal nessa parte. E com os metais está tudo pronto também nesta suíte. Agora, a gente vai para a suíte principal, tá? Detalhe, a gente tem um porcelanato ali na sala, né? Na social. E aqui a gente tem carpete, né? Que dá esse conforto aí. Até por isso que eu estou descalço hoje, para mostrar que dá para ficar descalço no apartamento. Como eu falei, essa suíte não está montada e a gente vai vir aqui para a suíte principal, tá? O que é o legal? A gente já tem armários aqui dos dois lados, tá? Então, bastante armários aqui. A gente tem a parte do dormir aqui e logo nos fundos aqui de mim, a gente tem a parte onde a gente tem a parte das maquiagens, né? Onde a sua esposa pode sentar aí, né? A mulher gosta bastante dessa parte, que é a parte onde tem a maquiagem ali, né? O espelho de maquiagem. Então, agora a gente vai entrar no vestir aqui, no dormir, desculpa. Então, a gente está na parte do dormir, uma cama king. Olha só que legal que a gente tem já aqui, né? Essa cabeceira de cama aqui, super estofada, super boa, né? A gente tem até uma quebra de iluminação, olha só. Abrindo aqui, fica super iluminado o quarto, né? Então, a gente tem essa cortina um pouquinho mais escura para dar esse conforto que a gente precisa para dormir. A gente tem a TV aqui com painel, né? Que separa daí esse painel que monta um armário aqui que separa para o restante do ambiente. Então, aqui a gente tem a parte da bancada de maquiagem, né? E por fim, aqui na suíte principal, a gente tem o banheiro, né? Pode ver que foi colocado pedra em todo ele, né? A gente tem o preto São Gabriel aqui, pia também sobreposta. Metais já tudo colocado aqui. Então, essa é a parte da suíte e dos dormitórios da Arente. Então, vamos relembrar, 145 metros, 3 vagas de garagem, porteira fechada, apartamento top 10 de Caxias, feito por arquiteto Bianca Franco, que fez esse apartamento inteirinho, né? Com todos esses detalhes aí. A gente tem toda a automação, a gente tem questão aí da Alexa, ar-condicionado, tudo instalado. A gente tem um pé direito duplo aqui nessa parte da sala e essa parte do social aqui que agrega muito para quem busca esse tipo, esse perfil de apartamento, né? Com integração, com abertura, onde a gente tem todos os espaços aqui bem harmonizados, né? Então, se você está buscando imóvel aí nesse perfil, o valor de venda dele, 1 milhão 450 mil reais. Só me chamar e a gente troca informações sobre toda a negociação desse imóvel. A gente se vê aí.